São três pontos. O Atlético também está nas contas, né? E isso, Vitor Moreira? O América é o América. A vitória por 1x0 contra o Bahia pôs fim ao primeiro turno do Atlético no Campeonato Brasileiro. Ocupando apenas a décima posição, o Galo foi abaixo do esperado e terá que se adaptar a uma nova realidade. Uma sequência de oito jogos sem vencer mudou o planejamento do time mineiro que almejava ser campeão quando o Felipão assumiu. Objetivo esse, que está bem distante agora. Possível, é, mas o outro que está lá atrás e não é o outro. São sete, oito, dez que estão na nossa frente. Então, fica bem mais difícil. A gente tem que ter os pés no lugar para saber disso. E nós temos que passar isso à nossa direção, que passar ao nosso torcedor para que ele saiba que a gente não minta para ele. Existe aquela frase que fala que se tem 1% de chance, o atleticano acredita 100%. O problema é que as chances do Galo são menores que isso, chegando a apenas 0,13% de ser campeão. As maiores chances são uma vaga na Libertadores. Atualmente, o Galo tem 24% de probabilidade de se classificar para a competição internacional do ano que vem. Caso o Flamengo seja campeão da Copa do Brasil e o Palmeiras da Libertadores, a zona de classificação pode virar um G8, aumentando as chances do alvinego. Apesar de pequenas, as chances de rebaixamento também existem. Atualmente, são 2% de probabilidade do time jogar a Série B do ano que vem, o que não passa pela cabeça dos jogadores. Cara, o objetivo no Brasileirão é subir na tabela, subir na pontuação. A gente sabe que tem o objetivo de chegar na Libertadores, mas a gente não tem uma meta definida de pontuação. A gente sabe que a gente não pode repetir, a gente tem que fazer mais, essa quantidade de pontos tem que ser melhor. Ganhar os jogos que tiver que ganhar, a gente vai trabalhar para fazer isso, mas a gente sabe que essa pontuação que a gente fez no primeiro turno não foi adequada com o tamanho que a gente, com a nossa ambição. Os jogadores já traçaram o objetivo para o retorno do campeonato, voltar a disputar a competição internacional. Mas, será que a torcida também pensa assim? Vamos conferir. Eu acho que o Z6 já está bom. E se tiver um time bom, nós vamos para a pré-Libertadores e na pré-Libertadores a gente consegue ganhar as partidas. Hoje, visando o segundo turno, primeiramente, é fazer os 45 pontos para sair, para fugir do rebaixamento. E a chance de Libertadores também eu acho que é mínima e título é mínimo. E a diretoria planejar para o ano que vem, para andar metade desse jogador embora, que tem jogador que, infelizmente, não merece vestir essa camisa não, do Galo, não. Agora, buscar no segundo turno uma reformulação aí no elenco, que está todo mundo desmotivado, não sei porquê, e para buscar, pelo menos, Libertadores aí, nesse segundo turno. E aí E aí E aí